Galato! Milagre, milagre, milagre! Comprada a falta, olha pro Anderson, fechou pra dentro da grande área, entra o livre e vai marcar o gol, atenção, tem a penalti, gola, tirou, goooooooool! Goooooool! Inacreditável! O Grêmio faz um gol, depois de pegar dois pênaltis, com sete homens em campo. O Grêmio tá na primeira divisão, o Grêmio tá na primeira divisão, você acredita em milagre, 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 milagre! Pedro Ernesto Dernardim, o milagre no futebol existe, Pedro? Milagre no futebol, ah, existe. Nos aflitos, em Recife que eu vi o milagre acontecer, não, não, aquilo não faz sentido. Imagina que um time que perde dois pênaltis no mesmo jogo. O adversário tem sete homens em campo e esse time consegue perder o jogo. Esse é um negócio inacreditável, eu nunca vi nada parecido, eu acho que o futebol nunca terá outro registro semelhante a esse. O que veio primeiro, Pedro? A narração esportiva ou a música? Não, primeiro veio a narração esportiva, né? A música foi uma coisa assim de 1986, foi uma coisa assim não muito preparada, e até hoje eu te diria que eu nem sei cantar direito, mas enfim, acabo cantando, né? É nosso convidado hoje, Pedro Ernesto Dernardim, da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, narrador esportivo, apresentador e nas horas vagas, músico. É natural das suas narrações não utilizar as frases prontas, já que a maioria dos narradores esportivos no Brasil utilizam? Eu te diria o seguinte, ó, eu acho que cada jogo é um jogo, cada gol é um gol, cada lance é um lance, cada mulher é uma mulher, né? Então se tu já tivesse muitas mulheres na vida, cada uma tivesse que ter uma forma diferente de encará-la, de defini-la, etc, etc. Isso vale pro futebol. Não tem gol igual, não tem jogo igual. Tudo não se repete. Não há duas partidas que tenham similaridade. Elas são diferentes, elas têm resultados diferentes, elas têm condições diferentes. Então por que tem que narrar sempre a mesma coisa? Pra mim é diferente. Pra mim, como tem diferença, eu tenho para cada gol, para cada momento, para cada situação, para cada jogo, um tipo de descrição. Que eu procuro transmitir para os meus ouvintes aquilo que é mais próximo da realidade. Claro que às vezes por palavras a gente não consegue contar tudo, mas enfim, essa é a minha opção, é o jeito como eu procuro transmitir futebol. Contando cada gol do jeito que ele aconteceu. Pedro, tem algum narrador, de repente, um ídolo pra você? Alguém que você se espelhou no início da sua carreira? Existiu aqui em Porto Alegre um cidadão chamado Pedro Pereira. Que era mais ou menos dentro do estilo que eu gostava de narrar, e eu adorava ele quando era pequeno. Lamentavelmente ele faleceu num acidente de automóvel em 1972. Este foi, assim, digamos, o guia do meu trabalho. Ele era bem mais comedido nas suas descrições, mas era um cara de uma narração muito dinâmica, muito forte, um texto muito bom, muito qualificado, e eu gostava muito das narrações dele. Agora, no Brasil, tem algumas figuras realmente maravilhosas, né? E hoje, ainda me encontrei outro dia no Maracanã, lá com ele, Zé Silvério, né? Uma figura fantástica. Eu adoro o Zé Silvério. Tem um garotinho no Rio de Janeiro, que não faz nada parecido com o que eu faço, mas ele faz tudo que o Caroca gosta. Então, ele tá na dele, ele tá trabalhando pro público dele. Também é outra figura extraordinária. Lá em Belo Horizonte, nós temos o nosso Vili Gonza, né? Que foi também meu parceiro aqui há muitos anos atrás. É verdade, nós falamos com ele aqui na semana passada. É, o Vili é um cara com mais de 70 anos, que tá na ativa, tá transmitindo, tá inteiro, extremamente bem informado, sabe tudo, um grande narrador de futebol, tem o maior respeito por ele. Tô citando alguns exemplos, poderia citar outros tantos, né? Pedro, vamos acompanhar um momento seu agora, até recente, e que ficou muito marcado, eu acredito pra você, esta narração, porque rodou pela internet, foi uma narração polêmica. Vamos acompanhar. Pois não. Wagner, Wagner dominou, abriu pra Alex, apareceu pra ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, peca em outra bola, levantou pro Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou pro Sobis, atirou, gol! Gol! É demais, é demais, é demais! 16 minutos, etapa complementar, o Inter liquido São Paulo, o Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela, o Inter humilha o campeão do mundo, o campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional. Foi bom, né? Olha, Pedro, o dia que eu coloquei esse gol aqui no ar, me ligou um ouvinte, torcedor do São Paulo, e naturalmente, né, esse ouvinte tava bastante irritado. Eu imagino. Daí eu falei pra ele, mas imagine só se essa narração fosse a favor do seu time, né? É, a primeira questão aí é o seguinte, eu estava transmitindo um jogo de final de Copa Libertadores da América, onde o Inter fazia 2x0 dentro do Morumbi dando um chocolate no São Paulo. E eu quis vender a ideia de que o Inter estava fazendo uma façanha, porque ganhava do time que então era campeão do mundo, e era um baita time de futebol, o São Paulo muito melhor do que é hoje, fazia 2x0 e dava um chocolate. Então, eu em nenhum momento, em nenhum momento mesmo, eu tive intenção de ofender o torcedor de São Paulo, ou o São Paulo, ou o jogador de São Paulo, até porque eu tenho muito respeito por esse grande clube, que é tantas vezes campeão do mundo, campeão da Libertadores, que pra mim é o clube mais organizado, é o melhor clube do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, nenhuma ideia de ofender. Eu até cheguei a pedir desculpa pro torcedor de São Paulo, olha, se você se ofendeu e tal, deixa assim, tá? Mas era tudo uma ideia de promover aquilo que o Inter tava fazendo, não tem nada contra o São Paulo, diz que o torcedor de São Paulo é bambi, eu não gosto dessas brincadeiras, eu acho que não tem nada a ver com uma coisa ou com a outra, tá? É uma torcida que também merece todo o respeito, então naquele momento eu tava emocionado mesmo com a questão da vitória do Internacional. E tu pode ter certeza, essa pergunta que tu fizesse pro torcedor de São Paulo, olha, nunca um gol foi, nunca eu consegui narrar um gol que tivesse tanta repercussão e tivesse tanta emoção por parte dos torcedores, eu passo até hoje nos estádios, eu ando aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, eu vou aí pro Paraná, eu fui pra Cascavel esse tempo fazer um jogo lá, e os caras falam, ó Pedrão, rasga a camisa do São Paulo, os caras adoraram, 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 adoraram. Agora, o que o torcedor quer, me dizendo que adorou rasgar a camisa do São Paulo? Ele quer que o São Paulo morra, que o São Paulo não existe? Não, pelo contrário, é uma rivalidade de futebol, não tem nada de guerra, não tem nada de insulto, não tem nenhuma ofensa. E eu já pedi desculpa para o torcedor de São Paulo, não sei se eles aceitaram, mas enfim, a minha intenção, que é o que me importa, era apenas exaltar o grande feito que o Inter estava fazendo, valorizando a qualidade do adversário que é o São Paulo. Bom, quem não entendeu assim, paciência, né? Pedro, e a vida no rádio? Alguma mágoa no rádio, Pedro? Não, eu procuro fazer a minha vida uma coisa agradável, né? Eu faço um programa à noite aqui, chamado Show dos Esportes, que a gente só diz bobagem, ri, eu tenho alguns humoristas que trabalham comigo, um batata pimentão, que é uma bichinha, tem um alemão, Klaus von Mitzel, que também é um alemão vigarista, que não paga a conta, tem o Radit, que é um italiano lá de Caxias, a gente só diz bobagem, só ri, não ofende ninguém, não quero bronca nenhuma, pelo contrário, eu quero paz e amor do coração. E que bom se todos pensassem assim, olha Pedro, quero agradecer pela sua entrevista, a gente estava meio que apreensivo, confesso para você, pô, será que o Pedro vai querer falar sobre tudo? Obrigado pela entrevista, e sucesso aí na Rádio Gaúcha. Que isso aí, não vai faltar oportunidade não, só que não espalha, senão a patroa me mata, né? Senhoras e senhores, Pedro Ernesto Dernardim. Nessa tornião, Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano, para o Yarney, olha o gol do Inter pintando, Luiz Adriano está livre, na baiança, e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, tirou o gol, 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 gol do Internacional, o Inter vai ser campeão do mundo, o Inter vai ser campeão do mundo, não é 36 minutos, um tabelamento espetacular, e Arley mete no Gabiru, criticado, odiado pelo torcedor do Inter, reverte, ele é o teu amor, torcedor colorado, ele é o teu amor, são 10 horas da banquinha do Brasil, o dia 17 de dezembro de 2006, prepare a festa, torcedor, o Inter vai ser campeão do mundo, o Inter vai cortar os cabelos do Ronaldinho, os cabelos do Pujol, vai rasgar a camisa do Barcelona, o Inter vai ganhar o mundo, o famoso rico milionário!